Música Bom dia pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Sempre com uma mandala, para as pessoas atingirem o autoconhecimento enquanto assistem aos vídeos Tudo que existe tem uma partícula divina Uma partícula de Deus E esse é nosso Deus interno Quando Deus cria alguma coisa, Ele tira de si mesmo um pedaço dEle E põe nos outros, e põe no que Ele está criando Então tudo, desde os seres mais simples aos mais complexos, tem essa partícula de Deus E tudo tem essa partícula de Deus, tudo que é vivo Desde os seres mais simples de evolução, os menos evoluídos, até os mais Todo mundo tem isso, ninguém deixa de ter isso Nenhuma forma de vida deixa de ter essa partícula de Deus Desde as formas de vida mais simples, mais microscópicas, até as formas mais expansivas Mais elevadas que estão além do que a gente conhece, além dos universos, além de tudo Porque na criação existe muito mais além do que a gente sabe na ciência A gente tem dentro da gente tudo que existe É muito difícil a gente pensar que existe tanta informação dentro de uma simples partícula Como num computador Antigamente os computadores, eles não comportavam muita memória Quase nada de memória Se você tinha umas 30 fotos no seu computador antigamente Toda a memória dele estava tomada Hoje em dia não, hoje em dia a gente aguenta assistir filmes em HD, em 4K E a gente vai percebendo que com a evolução As máquinas vão comportando cada vez mais informação E a partícula de Deus é como isso é uma coisa tão pequena Mas que tem tudo dentro dela E a gente tem tudo dentro da gente Por isso a gente pode ser o que a gente quiser Mas mais importante que isso, o melhor é a gente ser a gente mesmo Se você quiser ser como Jesus, você pode Se você quiser ser como Buda, você também pode Mas se você alcançar a iluminação sendo você mesmo Então muito melhor é Porque cada pessoa, da forma que ela é Ela contribui com o mundo de uma forma E o melhor para o mundo, tanto quanto para a gente mesmo É a gente ser a gente mesmo Porque Deus nos fez de uma forma que quando a gente é a gente mesmo A gente é mais feliz Mesmo tendo tudo dentro da gente Pois a gente tem tudo Mas o que é mais acentuado na gente São certas características que são maiores que outras Se a gente tem uma coisa de Deus dentro da gente Então a gente tem Dentro da gente Uma coisa que diz que Deus existe Então Deus não é uma invenção do nosso pensamento É algo que a gente Existe dentro da gente E que foi descoberto E foi falado E foi ensinado também Tem pessoas extremamente materialistas Pessoas voltadas só para fora Não para dentro E pessoas que ainda não evoluíram direito Na senda do autoconhecimento No processo humano São seres que Não tem contato com o interior Então eles estão tão Tão ausentes de si mesmo Tão ausentes do que Que eles não acreditam em Deus Eles estão tão voltados para o material Que para o espiritual Eles estão totalmente apagados Então algo nos toca que Deus existe E Deus E nosso ser divino que existe em nós Ele se manifesta no nosso coração E o coração tem todas as respostas Assim como o caminho da evolução E coração é sentimento positivo É amor Quando a gente assiste um filme E sente uma coisa gostosa Isso é amor E quanto mais a gente evolui espiritualmente Mais evolui o amor E a consciência também É como diz um amigo meu Deus está sempre com a gente Mas e a gente está com Deus Quando a gente está com Deus A gente está no amor E nas ações positivas Mas quem não está no amor Não está com Deus Mas Deus está com essa pessoa sempre Então a questão não é Que Deus esteja com você Mas é que você esteja com Deus A gente está com um projeto De evolução espiritual Que é colocar mandalas De autoconhecimento nos vídeos E para quem gosta de ver vídeos Se informar do espiritual Se estiver assistindo constantemente Esses vídeos É um caminho de evolução espiritual Que a gente está oferecendo Para as pessoas E se você quiser assistir mais vídeos É muito mais fácil Se você se inscrever no nosso canal E se quiser também Ativar as notificações Para você receber Cada vídeo novo Que a gente põe no nosso site E um grande abraço Para vocês E fiquem com luz Seres de luz Porque a luz está dentro da gente E só busca a luz As pessoas boas E a iluminação É o resultado De quem busca a luz A luz está dentro da gente E 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 a luz está dentro da gente